Música Bem-vindos a mais uma edição do debate, com o mês de janeiro a aproximar-se, estes debates vão ter agora uma particularidade muito especial, em que vamos ter em estúdio pilotos que vão participar no Dakar, de qualquer forma, neste programa fazemos também um balanço desta temporada de 2016. São meus convidados José Rito, presidente da Comissão de Todo-Terreno, Pedro Bianchi Prata, um dos mais experientes pilotos portugueses e com mais participações no Dakar, e Fernando Sousa, que é um estreante nesta prova africana, mas não deixa de ser um piloto com créditos firmados em termos de provas nacionais. Vou começar por dar a palavra ao José Rita, estamos a fechar o ano de 2016, um ano que proporcionou a Todo-Terreno um crescimento, um crescimento de número de participantes, um bom ano. Sim, foi de facto um bom ano, tivemos sete provas, houve um aumento de pilotos, na média de pilotos, tivemos um campeonato também de UTVs bastante competitivo, com várias forças em presença, de maneira que podemos dizer que o balanço foi extraordinariamente positivo. Os números de participantes cresceram, as provas correram felizmente todas bem, a que é que se deve este crescimento, este aumento de participação, sabendo nós que ainda continuamos em tempos de crise e que, noutros lados, a tendência dos números é para descer? Eu penso que tem a ver mais com a imagem que nós temos. O TT em Portugal é muito forte, temos uma excelente imagem, mesmo no exterior, portanto, com equipes extremamente competitivas e isso faz com que o nosso campeonato tenha sempre um bom nível durante estes anos, mesmo durante estes últimos anos de crise. Há certas categorias que até têm estado a aumentar o número de participantes, como é o caso dos UTVs. O Todo Terreno este ano, ou mais este ano do que até no ano passado, teve uma participação de pilotos óbvios, ou seja, pilotos sem licença, que foram fundamentais para o crescimento do Enduro. Toda a gente sabe que, apesar de tudo, o Todo Terreno é bastante mais caro. Isso também ajudou a que o Todo Terreno progredisse? Penso que sim, que ajudou. É evidente que a classe óbvia é uma classe de transição, portanto, aquilo que pretendemos com a classe óbvia é os pilotos, as pessoas experimentarem a modalidade e depois, enfim, entrarem nos circuitos normais de competição. Mas isso, de facto, tem ajudado bastante. Tem ajudado bastante porque há bastante pessoas que estão até localizadas onde as provas se desenrolam que gostavam de experimentar e isto é uma maneira, de facto, prática e fácil e económica de participarem e ver como é que é. As provas, no seu geral, funcionaram bem, mas em Portugal há uma coisa que é muito importante e para o Todo Terreno. As provas vivem muito de uma ligação muito íntima com as autarquias. Sim, continua, mas isso é um facto que normalmente passa-se em todo lado. Portanto, tem que haver um apoio das autarquias e também uma maneira de elas mostrarem as suas terras, as suas gentes. É uma forma também de se mostrarem ao mundo e de se mostrarem, de facto, de uma maneira mais agradável e chegarem a mais pessoas. Estamos no bom caminho? Penso que sim, estamos no bom caminho. E eu posso dizer, de facto, que as expectativas são muito boas para 2017. Este aspecto também que é muito importante e que nós damos muita atenção é o facto da internalização dos pilotos, pilotos novos. Portanto, temos uma geração de pilotos. Está aqui o Bianchi, o Paulo Gonçalves, o Hélder e o Ruben. Enfim, estamos à espera também de uma nova geração. E, de facto, parece-me que estamos a criar condições para que daqui a algum tempo apareça uma nova geração de pilotos. E, como nós sabemos, temos pilotos extraordinários no todo-terreno, esperemos também ter pilotos de ponta, nomeadamente no Dakar. Vou passar para o Pedro Bianchi Prata, que este ano se sagrou, mais uma vez, campeão europeu. Pedro, tu tens assinatura marcada. Não, este ano foi um ano bom, correu tudo muito bem. Foi o terceiro ano que eu ganhei este campeonato, mas é um campeonato bastante competitivo. Em 2014 fiquei em segundo, em 2015 também não consegui ganhar. Por isso, é uma satisfação grande este ano terminar com uma vitória. Como é que ainda estamos? Tu és um piloto que se divide entre bajas e bajas internacionais e as grandes maratonas. Aqui estamos a falar de bajas. Como é que é a tua preparação específica para essas provas? Como é que tu te enquadras com essas provas? Eu enquadro a minha preparação como uma preparação para os rallies que eu faço. Os rallies dão-me muito mais prazer e gosto muito mais dos rallies do que as bajas, mas os rallies são muito mais dispendiosos que as bajas. Então opto por fazer este campeonato para não estar parado durante o ano inteiro e depois centrar as minhas atenções nos rallies internacionais que faço, como é o caso do Serras Rally ou o Merzuga Rally ou o Dakar, quando conseguirmos estar presentes, que não é nada fácil reunir o orçamento. Mas este campeonato de bajas acaba por ser também um bocado dispendioso, porque são muitas viagens ao longo do ano para sítios bastante longe de Portugal. Mas como tenho alguns clientes que alugam os serviços da nossa equipa, consigo conciliar as duas coisas e ir às corridas. mas preparo-me da mesma maneira que me preparava quando fazia o campeonato nacional cá em Portugal, com bastante treino físico, treinos de mota, e acaba por ser tudo uma preparação para os rallies. Com a tua participação nessas provas, ficas com a clara noção de que cá em Portugal se anda, são umas bajas muito mais aceleradas e que talvez as bajas que tu fazes são aquelas, como tu dizes, de transição para os rallies. Sim, e em algumas das bajas nós até usamos roadbook, porque as marcações não são tão boas como em Portugal. E gostava de deixar bem claro que as melhores organizações da Europa e talvez do mundo são em Portugal. Nós temos as organizações a trabalharem muito bem. Também talvez por um trabalho da Federação que tem um regulamento bem específico em que as organizações têm que cumprir, quer seja nas marcações dos perigos, quer seja na segurança das provas, e em toda a logística as nossas provas têm um nível organizativo muito melhor que lá fora. Mas as bajas lá fora, como têm menos marcação, também temos que usar o roadbook, e para mim acaba por ser melhor para a preparação dos rallies. Olha, neste rol todo de provas, quais foram aqueles momentos mais altos? Fostes campeão na derradeira prova que foi cá em Portugal, mas quais foram os teus momentos mais altos desta temporada? Eu gostei muito da primeira prova, embora não a tenha ganho, fiquei em segundo. A primeira prova na Hungria deu-me uma satisfação muito grande. Foi uma prova toda em areia e foi muito gira e estava muito engraçada. Claro que o momento mais alto é acabar e poder ganhar aqui em Portugal e em Idanha, que é uma prova que eu tanto gosto e muito bem organizada pelos agentes de Castelo Branco e que têm feito um trabalho excepcional. Fizeste-se também uma prova na Grécia com umas características muito especiais. Como é que tu vistes essa prova, um bocado no estilo da Sardanha, e que talvez pudesse também vingar cá em Portugal? Eu acho que esse rally, o Serras Rally, é um exemplo do que nós podíamos fazer cá em Portugal e que está a começar a ser feito com os R3 e que vamos ter agora dentro de breve no Algarve ou outro. Mas é uma prova muito gira porque é uma prova de montanha, é uma prova com o circuito aberto, em que nós temos a inteira consciência que os percursos não são fechados, com o roadbook muito bem feito e que todos os dias a saída é do paddock e a chegada é do paddock. Mesmo que o paddock seja no meio da cidade, nós saímos em velocidade controlada, fazemos a etapa e voltamos. Em termos organizativos é muito mais simples, a organização não tem que fechar as estradas, não tem que se preocupar com as partidas e chegadas porque parte tudo dentro do paddock. Acaba por reduzir os custos, são rallies mais baratos e que é um muito bom treino de navegação e que já foi o meu quarto ano que fiz este Serras Rally e cada ano gosto mais. E também com praias e com zonas balneares a servirem de finais de etapa. Sim, é muito giro, são rallies bastante completos e que nós cá em Portugal temos condições muito melhores e perfeitas para fazermos este tipo de provas. Do experiente Bianchi Prata vamos passar para o Fernando que começou, portanto tem agora em meta o Dakar mas começaste este ano numa boa prova também no fundo no percurso daquele que durante muitos anos foi o Dakar. Exatamente, eu e meu pai fizemos o África Race no início deste ano, foi uma boa prova, deu para aprender muito e foi uma grande honra achar com o meu pai ao fim daquela prova. Foi bom também conhecer as areias de Marrocos, da Mauritânia e também do Senegal, conhecer um pouco do antigo Dakar e sinto que foi uma boa e grande preparação para a próxima etapa que se avizinha que é o Dakar. Olha, foi a primeira vez que tu no fundo te fizeste a esta aventura, quais foram as sensações que tiveste, quais foram aquilo que respondeu àquilo que era as tuas expectativas ou superou muito daquilo que era as tuas expectativas? Inicialmente no África Race nós começámos com o objetivo principal de acabar, entretanto fomos melhorando a navegação, a leitura do roadbook também e começámos a andar cada vez mais rápido, a navegar cada vez melhor e a fazer algumas etapas de pódio e chegámos ao fim bem classificados e foi com uma grande satisfação que acabámos o África. Eu já vou, daqui a um bocado já vou falar do teu percurso familiar destas provas, mas em relação, curiosidade agora, em relação ao África Race, como é que tu vistes aquela imensidão daquelas areias, daquelas dunas que tiveste que transpor? Assustou-te ou já ias a contar com aquilo que se parou à frente? Sim, não contava se fôssemos apanhar dunas tão grandes, havia certas alturas que não sabia se a moto chegava lá em cima, mas foi bom, tivemos paisagens espetaculares, andar juntamente com outros pilotos, automóveis, foi muito bom, toda a logística também em si. Pior a pior foram as areias da Mauritânia, que o Pedro deve conhecer muito bem, parecia farinha, havia situações que nós íamos na areia, achávamos que o terreno, digamos, que era duro e tínhamos umas surpresas, a frente da moto enterrava na areia e nós, por vezes, saímos pela frente da moto, mas sempre sem grandes riscos, mas foi muito bom. Ao longo do ano, este 2016, fostes alternando entre todo o terreno e o enduro, mas este ano mais enduro do que todo o terreno? Exatamente, o todo terreno é sempre muito bom para treinar a velocidade na moto, mas preferi o enduro para treinar mais o físico na moto, sempre com o objetivo de treino, não de atacar naquela ação onde estava inserido. Fiz o campeonato todo, fiz também algumas provas do R3, o Meiros do Garrali também, e foi um ano bom de preparação. Se pudesses eleger, qual foi o teu momento mais alto deste ano de 2016? Foi sem dúvida acabar o África Race com o meu pai. José Rita, falámos com estes dois pilotos, há bocado tudo já lançaste a dica, vamos ter um Dakar com 11 pilotos portugueses nas motas. No ano passado, como tu dissestes, tínhamos aqueles pilotos consagrados, que fizeram e que fazem belíssimos resultados, mas de repente surge aqui uma fornada de pessoal e a perspectiva não é de termos 11 pilotos no Dakar para passear, mas é todos eles com alguma ambição desportiva. Como é que isto surge? Isto surge basicamente pelo interesse manifestado que todas as equipes e todos os pilotos manifestam no Dakar, nós sabemos que é um desejo de todos os pilotos fazerem o Dakar, os pilotos de todo terreno, de maneira que penso que quando eles conseguem, de facto, reunir as condições, as coisas aparecem, aparecem os projetos e é isso que tem acontecido. Há pilotos que vão fazer pela primeira vez e está aqui o Fernando e eu penso que eles, de facto, têm boas condições e, como tu dizes e muito bem, não são pilotos para passear, portanto, nenhum deles são pilotos para passear, de maneira que penso que vamos ter realmente uma fornalha de bons pilotos e com excelentes resultados, sem dúvida nenhuma. Como é que Portugal, com um bom todo terreno, naturalmente, mas consegue num Dakar e num mundo tão grande, quer dizer, no fundo o Dakar engloba o mundo todo, termos três pilotos em equipas oficiais, mais um time manager de outra equipa oficial, mais pilotos com equipas semi-oficiais, como é que cabemos neste mundo todo? Eu acho que isso tem a ver, de facto, com a nossa escola de todo terreno. Nós temos uma excelente imagem, os nossos campeonatos são altamente competitivos, tivemos o caso agora, por exemplo, de Porto Alegre, como tu viste, com 400 e tal pilotos, é uma coisa fantástica, nem o Dakar tem esses números de pilotos, e ainda por cima vêm pilotos também que se interessam pelo nosso todo terreno, como o Stefan Peter Ansel e outros, não é? Portanto, isso é mais uma prova que, de facto, as coisas em Portugal funcionam muito bem no todo terreno, e espero que continuemos assim, e com estes novos pilotos penso que vamos ter ótimas condições de futuro, sem dúvida nenhuma. O que é que é possível fazer, e estou a falar da parte da entidade federativa, ou de Portugal em si, para alimentar esta situação e para criar ainda mais condições para que os resultados apareçam, porque nós somos portugueses, mas gostamos sempre muito de resultados. Não é fácil, não é fácil, porque nós sabemos, de facto, que nós temos um país com pouco recurso, não é? E isto tem andado muito com a boa vontade dos próprios pilotos e das equipes, de maneira que eu penso que, com esta boa vontade, mesmo com recursos limitados, nós conseguimos fazer grandes projetos. Agora, de facto, como tu dizes, é difícil e nós, Federação, também nos deparamos com isso, portanto, temos dificuldade em arranjar financiamentos e patrocínios que possam nos ajudar na transição de alguns pilotos, mas também tem que passar um bocado por eles, e tem havido muito boa vontade. Acho que o grande salto que nós demos foi com o Dakar em Portugal, sem dúvida nenhuma. Portanto, isso deve-se. Deve-se a vinda do Dakar para Portugal. Portanto, isto fez catapultar, de facto, muitas iniciativas, muitas imagens que nós não tínhamos até a essa data, e isto tem ajudado muito alguns pilotos. Era bom que voltassem a ter um novo Dakar cá, para dar mais um pontapé nisto, mas eu penso que, enfim, as coisas estão bem lançadas, nós vamos ter um campeonato no próximo ano, que espero, e tu sabes bem que estamos à espera de alguns projetos de internalização de alguns pilotos, estamos à espera de vinda também de alguns pilotos estrangeiros, mas tudo se conjuga para termos um campeonato e para termos uma escola daqui para a frente bastante boa. Mas há uma outra situação, é assim, nem todos estes pilotos que vão ao Dakar, alguns deles nem sequer passaram pelo todo o terreno, vêm diretamente do Enduro. No fundo, as modalidades são um pouco semelhantes, mas há essa particularidade. Exato, quer dizer, vamos lá ver, a escola normalmente passa por estes três patamares, portanto, há muitos pilotos que começam no motocross, depois vão para o Enduro e finalmente vão para o todo o terreno, mas hoje me parece que as coisas estão sem cortar em termos de timing, ou seja, há muitos pilotos que passam até diretamente do motocross para o todo o terreno, temos o caso de alguns pilotos internacionais que fazem o Dakar e com provas dadas, de maneira que estes passos estão sem cortar. Isto tem um bocado a ver com a própria dinâmica que tem o Dakar e a própria imagem que tem o Dakar, portanto, os pilotos, sabendo isso, às vezes canalizam a sua carreira mais rapidamente para um objetivo que é provas internacionais para chegarem ao Dakar. Pedro, vais para o nono Dakar. Começaste, como o José Rita também disse, pelo Dakar cá em Portugal. Sim, eu fiz os três passos que o Zé falou há pouco. Comecei no Enduro, depois passei para o todo o terreno e depois Rallys e Dakar. Fiz as coisas como deve ser, como costumam dizer, porque, na minha opinião, a passagem muito rápida do Enduro para o todo o terreno às vezes não dá frutos bons. O meu exemplo de termos dois campeões do mundo que o ano passado fizeram o Dakar pela primeira vez e vieram diretos do Enduro para o todo o terreno e o Antoine Meo está em risco de nunca mais poder andar de moto com o acidente que teve no Dakar e vai ser operado esta semana mais uma vez aos pulsos de um acidente que teve no Dakar passado. Estamos a falar de um ano de tentar recuperar e não conseguir. E o Pela René também teve um acidente gravíssimo no Dakar e que agora já está bom, mas que lhe deixou algumas mazelas para durante o ano de recuperar. Por isso acho que as coisas, para chegar a Dakar com um bom nível e sem cometer muitos erros, as coisas têm que ser com calma e seguir os passos todos, porque um piloto muito rápido, às vezes no Dakar temos que aprender a andar devagar para poder andar depressa, senão vem-se mais cedo para casa. Olha, como é que tu vês também, tu já és um veterano, como é que tu vês esta fornada nova de pilotos que vão participar este ano na prova? Vejo com muitos bons olhos, com muitos bons olhos, porque é óbvio que eu já tenho 11 Dakars consecutivos como presente e 8 finalizados como piloto e 8 iniciados, mas é muito bom termos pilotos novos a quererem ir ao Dakar embora dos que vão este ano acho que o mais jovem é o Fernando, já não são muitos jovens, mas embora no todo terreno e nos rallies a carreira dura até mais tarde e temos um exemplo de pilotos com quase 50 anos que fizeram pódios no Dakar. Embora sejam tempos diferentes, neste momento o Dakar é muito mais uma corrida de sprint, de segundo ao dia-a-dia, acabaram-se as etapas de toda a gente se perder e haver diferenças de meia hora entre os pilotos, como havia no Dakar em África e nos primeiros Dakars da Argentina, mas agora isto acabou completamente. É um Dakar ao sprint, conta muito mais as motos que os pilotos, a navegação já não é tão importante, dizem que vão mudar alguma coisa este ano e espero que sim. Isso tem também a ver com a saída do Chile, do Peru, das zonas onde isso poderia se fazer ou não? Eu vou falar a verdade, eu acho que tem mais a ver com o dinheiro, que é mais os sítios onde o Dakar tem que passar obrigatoriamente, as cidades onde o Dakar tem que passar obrigatoriamente e que a organização recebe mais dinheiro por ir acampar e por irmos dormir àquele sítio e não há sítios para fazer navegação, porque são só etapas de caminhos e o ano passado houve muito pouca criatividade da parte da organização, repetimos muitas coisas que já tínhamos feito nos anos anteriores, acho que até havia etapas que podiam usar os mesmos roadbooks e havia os mesmos erros dos roadbooks dos anos anteriores. Talvez torne a vida dos portugueses mais fácil ou não? Sim, mas eu acho que este ano as coisas vão mudar um bocadinho porque a organização recebeu muitas críticas o ano passado por tudo o que aconteceu durante todo o Dakar e acho que isso vai ser muito bom para o rally ride, para o Dakar, voltar a haver etapas longas com navegação, com dificuldade, em que já não há tanta diferença de só porque a moto dá mais de 10 km por hora os pilotos vão ganhar mais tempo e o piloto vai fazer muito mais a diferença. Acreditas que com esta fornada e com aqueles que ainda não vão este ano mas estão a preparar-se para ir no próximo ou nos outros, Portugal está no bom caminho? Claro que sim. Eu tenho bastante orgulho em dizer que temos o exemplo de três pilotos de top que estão agora no Dakar, como é o exemplo do Paulo, do Hélder e do Mário Patrão. Os três passaram pela minha equipa. O Hélder, o primeiro Dakar, foi numa moto feita... Os dois primeiros numa moto feita por nós, com a ajuda do mecânico dele, do Miguel, e que foi os primeiros passos dos portugueses no Dakar. Já havia o Paulo Marques, o Bernardo, mas nós dos dois anos que o Dakar saímos do Portugal, saímos do Portugal em primeiro no Dakar. E aí os portugueses comentaram até mais peso, começaram a ser vistos com outros olhos. E ter o Paulo, o Hélder e o Mário em equipas oficiais, para mim, estou muito contente por eles. É óbvio que gostava muito mais que eles estivessem na minha equipa e eu poder lhes dar as condições que têm numa equipa oficial. Mas o que o Zé disse, Portugal tem uma dimensão reduzida, não temos dinheiro para mais, cada vez há menos patrocinadores, porque estes tempos de crise arrasaram muito com o desporto automóvel e com o desporto motorizado. Mas eu estou contente por eles estarem nestes lugares e acho que é excepcional. Temos pilotos que podem discutir o pódio do Dakar perfeitamente. E tu? Eu tenho a noção da realidade das coisas. Ainda estou à espera de uma resposta muito importante para conseguir fechar o meu projeto para o Dakar. Tenho as coisas todas alinhavadas, tenho a inscrição feita, tenho tudo, tenho o número, 75, mas ainda não tenho 100% que vou estar à partida. Não está fácil, está complicado. Mas o meu objetivo é melhorar os meus outros resultados. Gostava, acho que tenho capacidades, acho que com o trabalho que fiz durante o ano na minha moto, tenho capacidade de estar nos 20 primeiros, mas não é fácil, porque estamos a falar da minha moto completamente de full extras, pode custar 15 mil euros, competir com motos de mais de 30 mil euros é muito complicado. No antigo Dakar da África as coisas podiam ser diferentes, mas se este Dakar foi só de velocidade como tem sido até agora, é muito complicado entrar nos 20 primeiros. E tu, Fernando, com que meta é que vais para o Dakar? Que preparação específica é que fizestes? Como é que encaras esta prova? Bem, a nível da preparação, além do campeonato nacional de Enduro, o Rally de Marzouga e também a Baixo do Porto Alegre, fiz-me um treino físico, de treino acompanhado, bicicleta, corrida. E com a preparação física que eu sinto neste momento, primeiro acabar o Dakar, como é óbvio, eu estava a traçar um objetivo também nos 30 primeiros, classificados de motas, e vamos ver como é que corre, vou fazer etapa a etapa, dia após dia, e esperar chegar ao fim de cada dia com a mota em condições e o físico também. Já naturalmente já olhaste 50 mil vezes para o mapa, já olhaste para o tipo de percursos que te esperam, já olhaste para as altitudes, já olhaste para as pistas rápidas, já olhaste o que é que te assusta mais, ou o que te faz ter mais preocupação, assustar, não acredito que te assuste, mas o que é que te preocupa mais? A preocupação maior até é a mesma altitude, como o Pedro disse. Nunca andei de moto a uma altitude tão grande, vamos andar a cerca de 5 mil metros de altitude. Não sei como é que o meu corpo vai reagir, tenho treinado bastante cardio para tentar melhorar a performance física. Espero não sentir dificuldades, mas a altitude normalmente não me afeta, mas para mim, creio que seja o maior desafio deste Dakar. Como é que tu vais integrado? Como é que tu vais para este Dakar? As pessoas, mais ou menos, todas têm ou vão em grupo, tu estás um bocado isolado nesta matéria. Exatamente, digamos, vou... Todos a falar dos portugueses. Exatamente. Vou sozinho, digamos, na minha equipa. O meu pai, infelizmente, este ano não vai comigo a Dakar. Mas ele e a minha mãe vão acompanhar, num veículo próprio. Vamos ter a assistência mecânica de uma equipa francesa. E pronto, vou andar um pouco mais sozinho do que estou a habituar. Não tenho a companhia do meu pai, mas com certeza vou-me divertir imenso. Como é que... Desde há quanto tempo é que vinha este sonho do Dakar? Como a José Rita diz, qualquer piloto de todo o terreno quer ir ao Dakar. Exatamente. Eu mesmo antes de começar a andar de mota, iniciei-me com cerca de 15 anos. Olhava para a televisão, via o Dakar e, apesar de não ter qualquer ligação às motas nessa altura, já me fascinava bastante. Entretanto, em 2010, o meu pai participou no Dakar na Argentina e traçou a meta de acabarmos um dia o Dakar juntos. Conforme disse, este ano ele não vai poder ir. Mas talvez futuramente a gente consiga alcançar esse objetivo de terminarmos dois juntos. Ainda há essa meta familiar. Sim, enquanto o meu pai se sentir bem, enquanto sentir-se bem de saúde, vai andar de mota por muitos anos e o Dakar é um grande objetivo dele também. José Rita, já falámos aqui um bocado e tu já levantaste-se essa dica, mas o Stefan Peter Ancel, que é o piloto que mais vezes ganhou o Dakar, tanto de mota como de automóvel, esteve recentemente a participar na Baja de Porto Alegre e disse-o com todas as letras, que Portugal tem o melhor campeonato da Europa neste tipo concreto de provas que realizamos aqui, de Bajas, tu tens estado nas comissões internacionais e tens estado nos organismos que gerem a modalidade. É esta a imagem que temos lá fora? É, sem dúvida nenhuma. Posso dizer que temos uma boa imagem na parte esportiva como temos uma boa imagem no aspecto organizativo. Portanto, isso é de facto, sem sombra de dúvidas. Aliás, pedem muitas vezes, muitas opiniões relativamente a projetos futuros e vejo até que os pilotos e tudo, de facto, têm uma imagem ótima e penso que também estamos num bom caminho, também aí nas organizações e na parte organizativa. Numa altura em que na Europa, e particularmente na Europa mais ocidental, é cada vez mais difícil fazer-se todo o terreno, Portugal não poderia, à semelhança do seu turismo, vender o seu campeonato para os pilotos dessas áreas onde não é possível praticar todo o terreno, hoje em dia vir de França ou vir de Inglaterra. Aliás, nós já tivemos este ano pilotos que vieram desses países fazer o nosso campeonato. É uma aposta que valeria a pena fazer em termos de internacionalizar o nosso campeonato? Sem dúvida nenhuma, e são os grandes objetivos que me proponho, é de facto internacionalizarmos o nosso campeonato. Aliás, tens visto que têm aparecido muitos pilotos estrangeiros, mesmo num troféu de navegação que começou agora, que vamos ter a segunda prova, a contar para um troféu, vamos ter vários estrangeiros. Portanto, isto quer dizer que, de facto, temos uma excelente imagem e os pilotos hoje também procuram passar também alguns tempos agradáveis. E, de facto, nós, com as condições que temos a nível do turismo, temos as soluções ideais para eles virem, passarem os dias connosco e fazerem aquilo que gostam. Como já falámos há pouco, as nossas autarquias são muito receptivas às provas de todo o terreno. Essa internacionalização, ainda no fundo, iria ajudar mais ao seu propósito, que é de mostrar a sua região, e isso joga tudo bem? Joga, joga bem. De facto, as autarquias estão muito interessadas neste tipo de projetos. Nós temos é que depois pensarmos também como é que conseguimos termos estruturas logísticas para acolher este tipo de pilotos. Porque, como tu sabes, a maior parte dos pilotos são do centro Europa ou do norte da Europa. Portanto, vir aqui, que nós estamos num canto da Europa, é complicado, portanto, fazem muitos quilómetros e despendem muito tempo. O ideal seria criar logísticas aqui, portanto, um bocado como o Pedro tem, enfim, equipes que estejam aqui localizadas, bem estruturadas, e que consigam ter um serviço de apoio para esses pilotos que venham, que metem-se num avião ou num low cost, venham cá passar um fim de semana e com custos bastante reduzidos, podem fazer aquilo que gostam. Aliás, está feita a ponte para o Pedro Bianchi Prata. Tu és, como o José diz, um piloto, uma pessoa experiente nessa área, porque não só és piloto, mas tens uma estrutura que presta exatamente assistência. Tens tido alguns pilotos estrangeiros cá a correr. O que é que falta fazer para trazermos mais pilotos cá a Portugal? O que é que falta fazer? Não sei muito bem. Acho que se calhar é divulgar um bocadinho mais. Eu tento divulgar o mais possível. Desde os últimos dois anos, tive dois pilotos italianos a fazer na íntegra o campeonato cá, em que um serviço, como o José falou, chave na mão, em que nós vamos buscar o piloto do aeroporto, com tudo pronto, e o piloto depois é deixado no aeroporto e vai-se embora. Não tem que se preocupar em trazer as malas com os equipamentos. Deixou o equipamento cá no início do ano, nós levamos o equipamento pronto para a próxima prova, fazemos um serviço completamente completo, em que acabam por poder desfrutar de um campeonato diferente, de muito bem organizado, e os custos baixam muito, não ter que trazer a sua moto, o seu carro de assistência, as coisas todas. É óbvio que gostava de ter mais gente e no próximo ano continuar a fazer este serviço, mas a verdade é que nós não conseguimos chegar muito aos pilotos lá fora para virem mais cá. e continuo a fazer publicidade, espero no próximo ano ter também sucesso, mas não é fácil. Esta... Bem, sei que, em relação ao Stefano Petaransel, foi noutra disciplina, diferente, que está a crescer muito, que são os UTVs, mas esta vinda do Stefano Petaransel, este... o assumir que temos o melhor campeonato, pode ser utilizado para trazer cá mais gente? Claro que sim, ele é um dos meus ídolos, é um piloto excepcional, que foi nas motas e continua a ser, continua a andar muito rápido de moto, e agora nos carros, os Dakars todos que já ganham de carro. E o exemplo dele dizer que o nosso campeonato é um dos melhores da Europa, quer seja nos UTVs, quer seja nos Moto4s, quer seja nas motas, em que eu tenho a certeza que nas motas é o mais competitivo da Europa e talvez o do mundo, e que muitos pilotos que ganham a Baixa América ou que talvez até que ganhem o Dakar chegam cá e não têm a hipótese com a competitividade que tem o campeonato nas motas, o nosso campeonato nacional. É óbvio que há que fazer um trabalho de raiz, quer da federação, quer dos meios de comunicação, tentarmos divulgar o máximo possível para chegar aos pilotos que não podem e não têm estes campeonatos nos seus países e que querem treinar desta maneira e que querem participar em provas desta maneira e poderem vir cá fazer o campeonato. Tu tens uma estrutura, é difícil montar uma estrutura como a que tu tens para aumentar essa oferta? Vamos a falar já de 16 anos que tenho a minha equipa, já foi muito maior do que é agora, tive que adaptar à realidade do nosso país e reduzir bastante os custos e reduzir toda a logística e todas as infraestruturas e veículos de assistência que tinha, mas claro que é um bocado complicado, tem que ter o staff, tem que ter os meios, oficinas, motas, tudo custa muito dinheiro e ao final do ano às vezes fazemos contas e não é assim tão rentável como isso. Ok. Fernando, já há bocado tinha lançado esta ideia, tu tens a particularidade e no Africa Race isso foi ainda mais notório, foi uma prova de 15 dias de fazer muitas corridas com o teu pai, foi ele que te lançou, mas vocês no Africa Race andavam juntos e depois não é só vocês, é vocês e a mãe sempre à chegada, portanto, isso é um trabalho familiar. Como é que foi fazer essa Africa Race com o teu pai e como é que é esta situação? Às vezes nem todos os filhos se dão assim tão bem com os pais, é fácil estares com o teu pai nas primeiras corridas? Sim, nós começámos a andar de mota juntos em 2014, eu com seis anos, o meu pai deu a minha primeira mota, passado dois minutos que me puse em cima dela, fui logo contra o muro, mas passou. Já temos, mesmo a nível familiar, nas motas sempre nos demos muito bem, o Africa Race foi o topo da nossa relação desportiva, pois todos os dias se eu arrancava à frente, esperava pelo meu pai, íamos sempre juntos, no outro dia arrancava o meu pai à frente e esperava por mim e fazíamos todas as etapas juntos. Começávamos e acabávamos juntos. E ter a minha mãe sempre acompanhar a corrida também é fantástica, é como estar a ter, fazer um rally em casa, porque ter a minha mãe sempre lá à beira, esperávamos sempre com uma sopa também, ou muitos filósofos também, também chegaram a ir lá comer uma sopa e foi muito bom, fiquei com orgulho enorme terminar aquela corrida com o meu pai, sinceramente não esperava que ele tivesse uma performance tão boa e fosse tão rápido, ele com a idade que tem 58 anos tem um bocadinho mais de cabeça, mas andou rápido, fisicamente sentiu-se sempre muito bem, nunca tive que esperar por ele, muito pelo contrário, e foi muito bom acabar com ele. Olha, vocês repartem tarefas, cabe a um ou ao outro dividirem as, na navegação, nisto ou na que outro, como é que vocês funcionam? Numa prova como a África Race. Exatamente, em termos de navegação eu ia sempre à frente, a navegar, o meu pai aumenta a navegar, mas a confirmar sempre a navegação, houve situações que eu achava que estava bem e acabávamos por parar, quando ele me chamava e via que estava errado, voltávamos atrás e seguíamos o caminho certo. E na preparação das motas, no evoluir das motas, no cuidado, vai ser que têm, tinham um mecânico, mas como é que, como é que é a vossa relação, quem é que, quem é que escolhe, quem é que, quem é que decide, como é que, como é que as coisas funcionam? Exatamente. O meu pai, como, digamos, chefe da estrutura, ele toma sempre as decisões finais. Claro, a gente fala muito do melhor equipamento que podemos levar, as melhores motas, a melhor estrutura, mas acabamos sempre por ter uma boa sintonia nas coisas, aquilo que eu acho bem, ele também acha bem, e, portanto, tudo corre bem, tentamos ter sempre as motas o mais bem preparadas possível, levar também os melhores equipamentos para não termos qualquer problema durante o rally. E do ponto de vista, tu fazes enduro e no enduro, no fundo, os pilotos têm que saber um pouco de mecânica, como é que é a vossa relação com a mecânica? O meu pai tem uma relação de certa forma um pouco mais à parte, se ele tem algum problema e, portanto, se eu estiver lá a ver e puder resolver, tudo bem, mas tenho tido interesse na mecânica nos últimos anos, devido aos objetivos que nos temos proposto, e é muito importante um piloto saber o mínimo da mecânica, porque se estiver no meio do nada ou no meio do deserto ou onde quer que seja, temos que tentar resolver o problema porque ter que desistir de um rally a qualquer outra prova com um problema mecânico simples e que não saibamos resolver é muito complicado. Aconteceu alguma situação mais complicada neste Apesca Race? Em termos mecânicos, as motas estiveram sempre a 100%, tive uma queda algo feia numa das etapas, mas felizmente sem grandes consequências, mas a nível mecânica, as motas portaram-se muito bem e não tivemos qualquer problema durante... Deram-vos pouco trabalho. Exatamente. José Rita, e o trabalho para o próximo ano? Como é que... Que novidades é que temos? O que é que... Quais são as metas? Quais são as linhas orientadoras que se traçam? Olha, basicamente, o nível, portanto, relativamente ao calendário vamos ter o mesmo número de provas, que são 7, que contam-se a resultados. Em termos regulamentares temos algumas alterações, são alterações de pormenor, digamos, privilegiamos sempre a parte de segurança, nomeadamente nos UTVs, portanto, vamos ter... Os UTVs que vão passar a SSVs, portanto, é uma designação... Para entrar em mais na designação internacional, exatamente. Vamos ter que começar a habituar a essa designação. Vamos ter algumas melhorias, nomeadamente em alguns aspectos de segurança, que vamos ter um aparelho, que é o aparelho de Sentinel, que é de conhecimento dos pilotos que andam nestas andanças, que vai ajudar muito na medida em que temos, de facto, alguns problemas na gestão das corridas, porque, por vezes, é difícil as ultrapassagens, isso vai permitir os pilotos saberem que estão a ser apanhados e, portanto, facilitarem as ultrapassagens. Vamos também, em nível geral, vamos aumentar a idade dos veteranos, pois as pessoas hoje com 40 anos ainda são muito rápidas, portanto, vamos aumentar para 45 anos, que têm a ver um bocado com a designação também e com o correlamento internacional. Basicamente, são estas situações, vamos melhorar algumas situações também nas zonas de assistência, onde, de facto, têm havido alguns problemas e, basicamente, é isso. Há um problema latente que é difícil de fugir, que é, em relação aos quads, as marcas desinvestiram, os modelos deixaram de se fabricar e de se comercializar, mas ainda vamos ter quads no próximo ano. Vamos, vamos ter quads e penso que, enfim, às vezes há situações cíclicas, mas os UTVs estão a fazer com que muita gente passe dos quads para os UTVs e isso vai acontecer muito, penso que mesmo lá fora está a acontecer, enfim, mesmo nos campeonatos do mundo têm-se visto essa situação, mas, no entanto, os quads têm a sua posição têm o seu lugar, com os hobbies este ano tivemos algumas situações que conseguimos compor mais e penso que também com os novos troféus que vão existir, portanto, um novo que vai ser um troféu de resistência, portanto, estamos a pensar seriamente em fazer um troféu de resistência para estas três categorias e com o troféu de navegação penso que vamos criar algumas condições para aparecer mais pessoas com quads, portanto, é esse também o objetivo. Pedro, ainda não tens a carreira terminada, estás longe disso. Não, ainda agora passaram os veteranos para 45, por isso ainda não sou veterano, fui desprovovido. Não, eu ainda me sinto com bastante vontade, garra e força para continuar a participar nas provas e é o meu trabalho e é a minha profissão, contemplando as aulas e contemplando os estágios e a assistência e logística toda que fazemos nas provas todas, mas ainda me sinto com bastante vontade no próximo ano a dar um bocado de gás. Uma última pergunta para ti, tens sempre uma preocupação muito grande no Dakar de nunca estar sozinho, estás sempre a pensar no outro lado. sim, não é fácil, não é fácil porque nunca tinha passado por nada do género nestes últimos dois anos. É diferente ter alguém que uma pessoa está próxima a correr também e a andar mais rápido que nós, porque sabemos os riscos todos que nós passamos e as coisas todas que podem passar e acontecer, mas eu prefiro estar dentro da corrida do que fora da corrida. Espero este ano poder estar à partida outra vez porque sei que venho atrás e que se acontecer alguma coisa eu vou chegar e ajudar, mas é giro. E que rapariga fique no top 10? Eu acho que as condições estão reunidas para isso. Ok. Fernando, temos Dakar, mas temos projetos. Como é que vai ser o teu próximo ano a seguir ao Dakar? Bem, é continuar com o Campeonato Nacional de Enduro. Já temos pré-definido a nossa participação nos seis dias em França. Será a minha quinta participação numa prova de seis dias. Felizmente tenho terminado todas. Espero terminar também essa. Depois, durante o ano, vamos vendo. Conforme disse anteriormente, o objetivo do meu pai é chegarmos ao fim de um Dakar para os dois juntos. Se ele sentir bem fisicamente e a nossa vida assim o proporcionar, poderemos estar a partir de 2018 no Dakar. Muito obrigado da vossa participação. Estamos a chegar ao fim deste programa. Lembro que a partir de este mês de dezembro o debate vai ter vários debates dedicados ao Dakar. vamos trazer aqui a estúdio todos os pilotos que vão participar na prova e, portanto, este será o primeiro de vários debates dedicados à grande Maratona Sul-Americana. Maratona 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri